Olá, pessoal! Para quem é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo à Academia do Laço. Eu sou a Fabrícia Mello e hoje nós vamos aprender a fazer o laço coração brasileiro. Ao final do vídeo, se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que vamos responder. E não se esqueça de inscrever no nosso canal para manter o canal sempre ativo e com muitas novidades. Não pulem o vídeo, não passem o vídeo, porque eu fiz em cada etapa, eu falei as medidas de cada um. Nós começamos pelo coração, depois pela amora e depois pela base e esses lacinhos aqui laterais. Então, não pulem o vídeo, assistam até o final. Agora, vem comigo para mais um passo a passo maravilhoso. Nós vamos precisar de fita número 9, a de 38 ou 40 milímetros, dependendo do fabricante. Tá? Essas fitas que eu estou utilizando aqui são da Yama. A única numeração que eu tenho aqui, gente, é a amarela, que é a 645. Vocês forem comprar, ó, esse no nome é amarela escola, verde bandeira, azul royal e branco. São essas as cores. O branco é a 030 e o amarelo, que eu lembro, é a 645, tá? Então, verde bandeira e azul royal. Não tem como errar. Vou selar aqui as pontinhas. Nós vamos precisar de... Aqui só tem uma parte, porque eu já deixei a outra parte do laço pronta. Eu já vou falar as medidas pra vocês. É muito importante selar todas as pontinhas. Não pulem o vídeo, não passem o vídeo, tá? Eu mudei algumas medidas, porque eu já fiz esse laço aqui pro canal. Vim trazer ele como inspiração Copa 2022. Mas, aqui no canal... Vai ter um pedacinho aqui a mais. Aqui no canal, já tem um vídeo ensinando como fazer um laço parecido com esse, tá? Aqui eu utilizei mais fitas. Então, não pulem o vídeo, não passem, porque eu vou explicar aqui tudo bem, explicadinho. Vamos lá. Nós vamos precisar, repetindo, de fita número 9, tá de 38 ou 40 milímetros. 4 pedaços com 12 centímetros, 4 pedaços com 11 centímetros, 4 pedaços com 10 centímetros e 4 pedaços com 9 centímetros. 12, 11, 10 e 9 centímetros. Verde, amarelo, azul e branco. Usei todas as... Vou usar todas as cores da bandeira. Vou pegar aqui, ó, os pedaços de 12 centímetros. Vou utilizar aqui, ó, a cola universal pra colar. Aqui. Pode utilizar a cola de silicone também, pega mil. Então, vem aqui, ó. Passando cola só no meio aqui. Fica muito mais fácil pra montar dessa forma. Então, os dois pedaços de 12 centímetros estão aqui colados. Vem aqui, ó. Os pedaços de 11 centímetros. Vou invertendo aqui, ó. De acordo com o que eu vou colocando. Esse aqui é só um lado. O outro lado eu já deixei pronto, como eu falei. Então, vocês vão fazer isso nos dois lados... ...do laço. A forma de fazer é a mesma. Por isso que eu já deixei uma parte do laço adiantada. Por último, o branco. Quem preferir pode fazer ele verde e amarelo, ele azul e branco. Não precisa ser especificamente igual que eu fiz aqui, utilizando todas as cores da bandeira. Enquanto a cola vai terminando de secar, a gente vai fazer a outra parte. Preciso passar cola aqui, ó. Ó, passo cola aqui na parte de trás da fita. Venho com ela, ó. Dobro pra trás. Formando assim, ó. Uma quina. Ó. Dobrei pra trás. Vou fazer a mesma coisa com o restante. Passo cola aqui na parte de trás. Formo outra quina. E assim sucessivamente. Vou fazer em todos. Ó. Aqui também. Aqui também. Pronto. Um lado já tá pronto. Agora a gente vai fazer o outro. Ó. Da mesma forma. Passo cola aqui, ó. Viro pra trás. Aqui a mesma coisa. Aqui também. E aqui também. Olha só como que ficou. Agora eu vou vir dobrando para frente. Ó. Rentinho aqui, ó. Com a cola fica muito mais firme, pra você poder movimentar. Ó. Segura aqui bem, seguradinho. Faço a mesma coisa do outro lado. Trago pra frente. Trago pra frente. Juntei tudo aqui, ó. Tá tudo certinho. Tá tudo certinho. Toda alinhada. Toda alinhada. Venho aqui, ó. Deixo mais ou menos meio centímetro aqui da ponta. Ó. Um. Um. Dois. Dois. Um. Três. Quatro Abro aqui, ó Agora eu venho aqui, ó Faço isso, ó Pra poder firmar Tudo aqui Três voltinhas Vem aqui, ó Dá um ponto Bem apertado Do outro do lado de cá Ó Prendo aqui Ó Um Dois Adoro quando isso acontece Que embola Pronto Embolou, mas desembolou Consegui Então precisa estar muito bem preso Se não solta Já aconteceu comigo De soltar Tá Eu venho aqui na pontinha, ó E corto Esse excesso Cuidado pra não cortar a linha, tá E agora eu selo Cuidado pra também Não queimar a linha Senão já era Vou fazer tudo de novo Eu venho aqui, ó Agora eu vou juntar As duas partes Esperar Esperar quando esfriar Já colou Já esfriou Ele depois de pronto, gente Ele ficou com 10 centímetros É um laço G Tá Esse laço Ele vai precisar De base E ele vai precisar Também De Um laço amor Aqui pra poder cobrir Isso aqui, ó Como eu dobrei pra fora Então essas partes aqui Não podem ficar Aparecendo Se eu tivesse dobrado pra dentro Não ia ficar aparecendo Mas a gente fez ele pra fora Então Eu vou utilizar aqui Eu não mostrei aqui Como que eu fiz Porque aqui no canal Já tem vídeo ensinando Como fazer o laço amor E o nosso foco É o laço coração Ó O laço amor É esse aqui Nós vamos utilizar A parte do amor Invertido Tá Pra fazer esse laço aqui Vou passar as medidas agora Vocês vão precisar De quatro pedaços de fita Cada pedaço de fita Com 34 centímetros E ele também vai precisar De uma base Que aqui no canal Também já tem vídeo Ensinando a fazer essa base Essa base aqui É uma base de laço cruzado Com duas pontas Pra fazer essa base Vocês vão precisar De um pedaço de fita Com 60 centímetros E um outro pedaço de fita Com 10 centímetros E os lacinhos laterais Pra fazer cada lacinho Desse aqui Eu utilizei Um pedaço de fita Pra cada lacinho Um pedaço de fita Com 12 centímetros Então são dois laços Dois pedaços de fita Com 12 centímetros Tá Todos aqui são fita Número 9 Vou deixar aqui Ó Os lacinhos Depois de pronto Eles ficaram com 5,5 A base Ficou com 11 E o Amora Com 10 Vou passar a cola Aqui, ó Na minha base Vou posicionar Aqui O laço Amora Pressiona Aqui, ó Sem pressionar O bico de pato Se eu fosse fazer Todas as partes O vídeo ia ficar Muito longo Por isso que eu não fiz Tá Agora aqui, ó Eu venho com Meu coração Brasileiro E coloco Aqui no meio Aquelas mamães Que amam Aqueles laços Grandes Bem chamativos Bem lindos Ó Esse aqui É o laço Perfeito Olha como Que ele fica Aqui do lado Agora nós vamos Para os detalhes A minha tesoura Ela já tá Mascando Tá dando Quina Na fita Olha Que eu nem deixei Essa cair Precisando Comprar Outra As minhas Outras Estragaram Para eu deixar Cair Essa aqui Eu não deixei Cair Pronto Pronto Vou colocar Vou colocar aqui A minha tag Para laços Que é da Infinita Usina de apliques Tá Tá Olha só E todo um charme E todo um charme Vou fazer o meio Que cor Nós vamos fazer o meio Vou colocar essa aqui Essa fita pescantada Pressiona aqui Pressiona aqui Pressiona aqui É muito importante É muito importante Ir ajeitando O laço Na hora que vocês Vão fazendo o meio Porque assim Ele já fica moldado Tá gente Ó Deixar para fazer Depois Vocês não conseguem Abrir Ajeitar As fitas De fora Porque colou Já era Tá Então é muito importante Já ir ajeitando Já deixando Tudo ajeitadinho Aqui ó Depois que colar Como que eu mexo Tem uma volta Vou dar uma puxadinha aqui O laço é alto Venho ajeitando Aqui ó Tô dando a minha segunda volta Sem apertar muito Se apertar muito Acaba Pressionando aqui E fazendo assim Com o meio do laço E acaba descolando Tá Então sem apertar muito Vem aqui ó Ó Corto Selo Passo cola aqui Agora eu venho aqui ó E ajeito Tá tudo certinho Aqui em cima Tá tudo arrumadinho Aí eu vou girar aqui Venho aqui embaixo É importante conferir Antes de finalizar Porque se der alguma coisa errada Você consegue soltar Depois que finalizou Já era Aí tem que soltar tudo Fazer tudo novamente E acaba que o acabamento Fica grosseiro E aqui ó E aqui ó Já coloco a minha borrachinha Antideslizante E aí E aí E aí Acerto aqui, ele tá todo certinho Aí eu venho aqui, ó, vou colar meu lacinho Passo cola aqui, passo cola aqui, passo cola aqui E aqui embaixo no amor, ó Posiciono no meio E colo O meu lacinho Vou fazer a mesma coisa com o outro lado Ajeito aqui Eu preciso ajeitar, porque depois que eu colar, aí já era Eu não consigo mexer mais Cola, cola e cola Eu venho aqui Eu arrumo o laço e depois eu bagunço ele todo de novo Eu preciso colar Pra isso eu preciso bagunçar Lacinho colado Lacinho colado Agora eu abro aqui novamente Ajeito o meu laço Olha só que lindo que ele ficou Ele depois de pronto, pessoal Sem a ponta Claro Ele ficou com 10 centímetros e meio Tá? É um laço G Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado Um grande beijo e fiquem com Deus Um grande beijo e fiquem com Deus